E passo agora a palavra ao professor Glauco Pérez da Silva. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da Andrea, do pessoal do Penses, por organizar esse evento. E eu não sei se vocês estão felizes, mas eu acabei de ficar bastante triste de ouvi-los todos aqui. Mas assim, antes de eu começar, eu preciso contextualizar aqui um pouquinho, porque eu já até comentei com eles. Depois do Fernando, do Bruno, do Jardim, do André, eu ter que falar sobre qual vai ser a reforça, o que vai acontecer no Brasil, o que deve acontecer, o que pode acontecer, é um desafio impossível para qualquer um. Então, como eu me formei lendo eles, eu mais ou menos antecipei sobre o que eles iam falar. E eu vou tentar ser um pouco provocativo com a ideia de tentar gerar debate. Ainda que algumas dessas ideias possam ser extremas e, eventualmente, nem aconteçam, mas elas vão... Meu propósito é a gente tentar pensar em alguma coisa, está certo? Para além desse pessimismo todo, não só que contamina, mas que eu também já trazia aqui, se vocês querem saber. O triste é sempre encontrar os colegas tão tristes quanto a gente. Você espera se consolar e não consegue. Ele não consegue, né? Bom, então, é o seguinte. A gente... E também uma outra coisa, como eu ia falar no fim, tinha que dizer sobre o que precisa ser transformado, eu falei, não tem como começar falando sobre o que precisa ser transformado se o diagnóstico que for apresentado antes para vocês não bater com o meu, né? Eu digo que tem que mudar uma coisa que todo mundo passou o dia inteiro dizendo que não precisava mudar. Então, para evitar isso, eu vou ter que, eu, fazer um pequeno diagnóstico. Só que esse diagnóstico vai partir de uma provocação a gente, aos cientistas políticos. A maneira como a gente explica as coisas. Quando a gente fala do presidencialismo de coalizão, a gente costuma pensar assim. Se existe um conjunto de regras, como o Jara acabou de falar, existe um conjunto de regras, o Legislativo vai agir restrito por elas, o Presidente vai agir restrito por elas, e isso vai funcionar. Nós temos governabilidade. Bom, isso tem um pressuposto, pelo menos, se eu imaginar isso como um jogo, tem um pressuposto, pelo menos, que todo mundo entenda que jogo está jogando. Porque se alguém não entender o jogo que está jogando, eu não acerto nada. Ninguém vai fazer o que eu previ que fizesse. Então, isso pode ser uma origem que, muitas vezes, as pessoas ficam falando de algum jeito, meio que dando a entender, que a Dilma não entendeu o que estava acontecendo e tal. Bom, não sei. Mas, o outro lado do nosso tipo de explicação, é uma explicação que eu não sei se vocês conhecem, tem um autor que escreveu um livro para público-lego, o nome dele é Nassim Taleb, ele escreveu The Black Swan. E ele está querendo dizer o seguinte, crises são como encontrar cisnes negros, a gente tem uma determinada explicação, tudo funciona, porque você procura, na ciência, inclusive, irregularidade. Então, você está tentando achar regularidade o tempo todo. A aula de método é isso que a gente fica fazendo, tentando achar regularidade o tempo inteiro. Acontece uma crise, eu falo, putz, eu não consigo nem antecipar a crise, porque eu procurei regularidade o tempo todo, evidenciei regularidade, acontece uma crise e eu errei. Eu não consigo prever crise. Estão aí os economistas, que não me deixam mentir. E a gente não consegue prever crise, certo? Mas são elas que movem o mundo. É do momento de crise que você reorganiza as coisas, que você refaz as coisas. Então, aí você fica... O meu grande incômodo com tudo, e aí o 17 de abril me deixou muito triste, não só por tudo que foi, pelo que a gente viu, mas por eu olhar para aquilo e falar, cara, eu não sabia que os deputados eram assim. E eu falo, pô, sou cientista, por isso que estudo eleição, falo desses caras e eu não conhecia eles, eu não sabia quem eles eram. Sobre o que eu tenho falado esse tempo todo, exatamente, porque eu não conheço os caras. O que é isso? Então, juntando essas coisas... Então, tem uma coisa, é o seguinte, eu aceito que eu não vou prever crise. Mas, por outro lado, eu também não posso dizer o seguinte, olha, eu tinha uma explicação super fechadinha que valia para esse período, e que, de repente, deu merda, e aí agora tudo está fora do lugar, certo? Ah, o sistema inteiro foi embora, eu perdi, e agora eu vou criar outra explicação para o próximo período, com outras regras, com outros atores. me parece ruim, me parece ruim que a ciência funcione assim, me parece um tipo de explicação ruim se a gente caminhar por elas. Então, a grande pergunta é, por que é que, de alguma maneira, as pessoas não jogaram da maneira como a gente dizia que elas jogavam? Quer dizer, as regras não foram restritivas a ponto de fazer todo mundo jogar como jogava, e isso é meio cerne da explicação institucional. Eu vou dizer, instituições importam? Bom, agora não importaram, aconteceu alguma coisa e elas não importaram. E isso não pode ser dado para a gente, acho eu, de uma forma muito tranquila. Ao contrário, eu acho que isso tem que ser cerne de parar para pensar que tipo de explicação eu dou. Então, a minha provocação primeira é essa, assim, olha, instituições são endógenas, isso é meio óbvio a certa altura, principalmente quando você usa uma perspectiva mais histórica das mudanças, mas dizer o seguinte, de repente 25 anos, 30 anos de funcionamento do mesmo conjunto de regras fez com que os autores aprendessem a lidar com elas a ponto de conseguir, inclusive, flexibilizá-las em alguma medida e fazer o jogo de outro jeito. E aí eu estou me referindo particularmente ao Cunha. Eu posso até dizer que tem que ter uma certa conjunção de fatores que faça com que ele consiga fazer isso. Então, não só o tempo para que eles aprendam e tenham noção de onde a regra aperta e onde ela não aperta mais, ou como eu faço com que ela não me aperte mais, porque eu aprendi a lidar com ela, mas também você pode dizer, ah, precisava ter um presidente que atuasse de determinado jeito, dentro de um partido que ela tiver... Enfim, você pode tentar criar um contexto onde essa regra funcione, mas eu acho que o que me parece fundamental é que a gente passe a trocar um pouquinho o jargão. Instituições importam, mas elas são endógenas. O que implica dizer que, de tempo em tempo, elas vão mudar. Elas não vêm de fora. A gente lida com elas de maneira exógena, mas isso é analítico. Isso não é do mundo concreto, do mundo real. Eles trocam regras. Eles mudam regras. E mudar a regra implica em mudar o jogo. E mudar o jogo implica... E aí eu vou... Implica em que eu pense, ou que para cada mudança de regra eu tenho um jogo, ou eu tento colocar uma regra. Então, um entendimento um pouco maior sobre como esse sistema funciona. E aí eu pense, bom, dados determinados fatores conjunturais, a estrutura se altera. Então, essa regra vai conseguir se mudar. Muito bem, já falei disso. Então, dado que as regras são endógenas, de onde vêm as mudanças delas? Então, para mim, tem pelo menos três aspectos que fazem, nessa ideia de diagnóstico, mudarem as regras. Elas se alterarem. A primeira coisa é um conflito, uma indisposição, óbvia, entre a presidência da Câmara e o Executivo. Então, o Eduardo Cunha cria um atrito, surge um atrito entre o Executivo e o Cunha. Aqui a gente não precisa nem discutir exatamente a origem disso, de por que é que isso acontece. Tem várias especulações em torno da razão. O fato é que surge essa indisposição. Só que o que é curioso é o seguinte, um dos argumentos sobre o próprio funcionamento do Congresso é a capacidade das lideranças partidárias darem conta. O Cunha acabou com isso. Ele conseguiu criar uma federação de partidinho lá, uma federação de, sei lá, 250 deputados que ele banca, esses caras de algum jeito, e as lideranças partidárias vão se esvaziando ou diminuindo a importância delas. De novo, isso não está no nosso hall de explicação. A gente não fala disso. Lidou com a regra e alterou a regra? É isso? Ou é muito circunstancial? Isso é dentro do PMDB? Isso a gente precisa parar para olhar. Eu não acho... De novo, eu defendo o presidencialismo de colisão como um instrumento analítico. Não é por conta dele que a crise aconteceu, mas eu entendo que a gente tem uma chance de entender o que acontece, e principalmente de tentar... E aí o Cunha é... Mas não o Cunha na relação dele com o executivo, mas assim, quando surge o escândalo das contas da Suíça dele, automaticamente me veio à mente o Severino Cavalcante, na época que caiu por conta do mensalinho, não sei se vocês lembram, era 10 mil reais que ele recebia do restaurante do Senado, não era isso? Um recebia 10 mil reais, caiu em, sei lá, duas semanas, quando aparece o negócio, eles tiram ele. Outro tem conta na Suíça, 5 milhões, e fica... E, aliás, continua com poder e com influência. Como é que ele consegue isso? Como é que ele construiu isso? Se a regra é a mesma constrante de todo mundo, como é que ele fez isso? Na minha visão, isso passa, inclusive, pela maneira como o dinheiro entra na política, pela maneira como ele se relaciona entre si. E aí não é só como... Esse cenário do político com o financiador direto, essa ponte do dinheiro entre um e outro, mas do dinheiro e da relação que os políticos estabelecem entre si a partir desse dinheiro. A gente fica acompanhando alguns políticos, eu não vou lembrar o nome do sujeito, mas era um deputado que era do Piauí, eu não lembro nem de que partido que era, que está no Conselho de Ética, que fica travando tudo lá dentro, a favor do Eduardo Cunha. Ele é do Piauí. Qual a relação dele com o Cunha? Por que ele está fazendo tudo aquilo? Nem do PMDB ele é, até onde eu sei. Eu não lembro o partido agora, mas ele não é... Por que ele está fazendo tudo isso? Ele está levando dinheiro de onde? Qual o interesse dele nessa história? Porque isso está mudando o jogo. Isso está fazendo as coisas acontecerem de um outro jeito. E, evidentemente, a discussão sobre fragmentação partidária, ela aparece aí, porque, por mais que a gente diga que os mecanismos institucionais garantam a governabilidade, é claro que se você tiver menos partido é mais fácil. O reverso dessa moeda, como o Fernando falou de manhã, tudo tem trade-off, para cada escolha você tem que associar, pensar custo-benefício, eu vou falar disso depois, mas é evidente que se eu tenho 13 partidos efetivos ou 8, são cenários diferentes, são contextos diferentes, mesmo que a gente precise reconhecer isso em alguma medida. E, por fim, o quarto aspecto que eu estou apontando aqui, mas eu não quero entrar nessa discussão, porque eu me sinto absolutamente incapaz de fazer, é a respeito do funcionamento judiciário nessa história toda. De novo, a chave da governabilidade sempre foi a relação entre dois dos três poderes, sempre foi entre executivo e legislativo, e ali era o cerne de tudo, bastavam essas regras para fazer tudo desandar, mas o que a gente está vendo é que não basta. Não basta. O judiciário está aí para mostrar para a gente que um juiz com uma causa, ou se revestindo de uma causa nobre, ou, na concepção dele, nobre, enfim, sejamos nós favoráveis ou não, ele é capaz de causar tudo isso no sistema. Eu tenho brincado com amigos juristas, eu tenho dito que logo, logo eu vou querer votar para juiz, porque pelo menos aí, se ele fizer essas coisas, eu removo, é temporário no cargo, eu peço impeachment dele, qualquer coisa assim. Hoje eu não tenho o que fazer, eu tenho que ficar olhando, ou ele não tem medo de morrer, ou ele vai conseguir chegar até o fim do que ele está planejando. Então, se esse para mim é o diagnóstico, se essas coisas estão aí, eu vou tentar fazer sugestões, aí eu estava tentando pensar, bom, então o que pode mudar? E aí, de novo, a despeito de ser viável ou não, e de eu entrar direto na discussão sobre financiamento de campanha, que é um tema mais premente disso, quais são elementos que poderiam ser alterados para que a gente pensasse, e de novo, a despeito disso vir a condição não, se isso vai ter condições de condição não. Então, a primeira coisa é o fim das coligações para proporcionais, parte da fragmentação partidária acontece por isso, ela não faz nenhum sentido, nem sob a ótica da representação, não tem nenhuma razão para o sistema ser proporcional, de lista aberto, e você tem uma possibilidade de que qualquer partido existe, tenha acesso a fundo partidário, e você ainda, como ele não tem voto, ele se junta a outro partido para conseguir voto. Aí você fala, então, para que ele existe? Não tem nenhuma razão de ser. É claro que é triste, porque eu não ia ver nas campanhas eleitorais nem o Levi Fidelix, nem o Emael, eu ia perder a chance de ver esses caras. Mas é o preço que a gente tem a pagar para ter um sistema menos fragmentado. Eu pago. O jingle do Emael vai ficar sempre na minha memória, mas está tudo bem. Está aí a internet que ajuda a gente a lembrar. Outras coisas que a gente poderia pensar em fazer é, de alguma maneira, atuar na redução das campanhas eleitorais. Quer dizer, eu concordo inteiramente com o diagnóstico que o Bruno apresenta aqui sobre essa ideia. São Paulo tinha 1.100 candidatos a deputado federal na última eleição. 1.800 para deputado estadual, porque aumenta o número de cadeiras. É gente demais. É impossível você confiar que alguém é capaz de escolher numa situação como essa. Outro dia eu estava vendo até um psicólogo falando sobre isso, dizendo que na época que ele era solteiro, ele tinha que comprar molho para salada, era fácil, tinha 3, 4. Agora eu chego na prateleira, tenho um negócio desse tamanho, eu não consigo sempre comprar o mesmo, porque pelo menos eu não erro, eu não saio com a sensação de que eu errei. Porque tem opção de mais, então a opção de mais é ruim. Você imagina você ter 1.800 candidatos a deputado estadual, 1.100 na mesma eleição para deputado federal, você tem que escolher qual deles é o melhor. Você não faz a menor ideia. Você não sabe nem o que eles fazem, o que dirá qual deles vai ser o melhor para você. Então, de algum jeito, a gente precisa mexer nas campanhas. O problema é mexer como? Mexer em que, exatamente? Então, sugestões possíveis, quer dizer, essa ideia de tentar baratear, apesar dos problemas, ainda me parece que ela é possível sem que... tentando favorecer os políticos aí. Assim, a ideia de que o problema vai continuar existindo, não vai resolver. Mas a gente podia, por exemplo, precisa de 90 dias, a gente escolhe os candidatos nos últimos 15. Todo mundo. Não duvido que alguém saiba de antemão em quem vai votar. Não sei o que conheço, cara. Senão, você vai resolver a população e escolhe ali no finalzinho. Precisa de 3 meses de campanha? Precisa de programa na televisão todo dia? Você acompanha isso todo dia? Alguém olha aquilo todo dia? Precisa ser 1 hora de programa na televisão todo dia? Tudo isso barateia. Tudo isso diminui. E a gente não se pergunta. São 3 meses de campanha? Precisa ser os 3 meses na televisão? Acesso ao fundo partidário. Precisa mudar. Bom, mas aí precisa tomar cuidado. A cláusula de barreira é sempre... E aí o trade-off. Eu só estou aqui querendo apontar qual é o trade-off. Então, de um lado, a gente fala, bom, precisa achar um jeito de diminuir o número de partidos, ou pelo menos... Mas, ok, a gente precisa. Mas a gente não pode virar a Venezuela. A gente não pode fechar o sistema de um jeito que não arege nunca mais, que um partido novo não nasça. Qual seria essa regra? Não sei, né? Eu não sei, mas... Então, você poderia garantir um pouco de dinheiro para todo mundo. Então, sei lá, 5% do fundo partidário vai ser dividido entre qualquer partido que existe. Os outros 95% vão ser divididos proporcional à votação que esses partidos tiveram. Eu não sei exatamente, mas seria alguma coisa assim, que você garante um fixo que é rateado, mas o resto é proporcional? Porque também o lado contrário é. Eu preciso que os grandes partidos continuem grandes. Eu preciso que os grandes partidos sejam grandes, que eles tenham condições de serem representativos de fato. E essa fragmentação se reduz de algum jeito. E a mudança no horário eleitoral, uma outra coisa também tem a ver com a divisão, é a partilha desse tempo. De fato, eu ainda não entendo exatamente... Quer dizer, existem explicações, mas a gente precisa de algum jeito fazer com que os pequenos partidos parem de barganhar horário eleitoral em nome da existência deles, da sobrevivência deles. Essas coisas ajudariam principalmente a percepção que a gente tem a respeito do sistema político, do sistema partidário em geral. Ele é confuso, ele é para o eleitor, mas eu também não acho que mudar a regra proporcional melhoraria. Concordo que teria que diminuir os distritos, isso eu acho saudável, mas não para o uninominal também, isso me parece bastante claro. E essas alterações me parecem mais viáveis do que um tipo de mudança mais estrutural e elas caminhariam no sentido correto. E, por fim, na discussão a respeito de financiamento de campanha e do levantamento de dinheiro e tal, uma parte da discussão que me incomoda muito, que na verdade é uma ausência, é a respeito dos mecanismos de controle com relação ao financiamento. Se alguém já teve curiosidade de olhar os dados de financiamento de campanha, uma leva considerável de candidatos sequer faz a declaração, sequer presta a declaração, de onde veio o dinheiro que fez. Em geral, o cara que recebeu poucos votos e tal. A não ser que a gente tenha virado um sistema da Receita Federal, que quem recebe pouco voto não precisa declarar, todo mundo tinha que fazer. Por que eles não fazem? Ninguém é punido? E cai na conta do partido. E quem que eu responsabilizo se algo errado acontece? Hoje cai muito na conta do partido. E eles, então, têm jogado com a legislação em que ele apresenta uma prestação de contas logo para ele, o indivíduo, para poder ser diplomado, para ele tomar posse. E a responsabilização cai sobre o partido. A gente precisa se perguntar esse tipo de coisa também. O controle a gente faz e quem paga por erros? Quem paga por... Porque a dificuldade que a gente tem de conseguir acompanhar é gigantesca. Certo? De conseguir saber... O TSE precisaria ser muito mais bem equipado para conseguir acompanhar a prestação de contas de tantos candidatos. Na última eleição foram 5 mil candidatos a deputado federal no Brasil inteiro. 5 mil e pouco. Então, se você imaginar que tem 5 mil prestações de contas sendo entregues no TSE, que alguém tem que ficar conferindo, aquele troço bate com as notas. Você tem que montar um sistema melhor, mas isso passa, inclusive, pela punição, pela maneira como você faz a responsabilização daquilo, porque força de algum jeito que indivíduos controlem os outros indivíduos. A depender de quem vai ser responsabilizado nessa discussão. Quer dizer, eu acho que é um tema super delicado, mas a gente precisa bater nele de algum jeito. Então, realmente, para terminar, eu acho que do ponto de vista das nossas explicações, como cientista político e para os alunos que estão aqui, os interessados no tema, em estudar o tema, eu acho que a gente precisa, de algum jeito, incorporar a ideia de que a indogeneidade das instituições é algo presente, e que isso significa a nossa incapacidade de prever crise, mas, de alguma maneira, a possibilidade de explicá-las quando acontecem, porque, de alguma maneira, eu estou enxergando um processo em torno da confecção e elaboração dessas regras. E, como eu disse, as mudanças que eu estou apresentando aqui são mais na ideia dos incentivos, na direção dos incentivos que precisariam acontecer, da maneira como eu tenho visto o problema, mais do que exatamente uma proposta, porque isso eu acho muito difícil de ser feito. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado.